Escrevemos expressões muito longas, porque estamos falando de N partículas. Mas vamos pegar um caso simples para a gente entender como isso funciona. O caso mais simples é aquele no qual eu tenho duas partículas. E vou considerar apenas a interação de duas partículas. E quero agora escrever as equações dinâmicas para esse sistema. É um sistema simples, duas partículas. Para duas partículas, eu posso mostrar que o centro de massa está ao longo de uma linha que interliga essas duas partículas. Na verdade, o centro de massa, neste caso, R é igual a M1 vezes R1 mais M2 vezes R índice 2, dividido pela massa, que a massa é M1 mais M2. Vamos ver agora como é que a gente pode utilizar o vetor posição do centro de massa como sendo uma variável dinâmica do sistema de duas partículas. Ora, se eu tenho duas partículas, aquelas equações lá, na verdade, se reduzem a duas. Eu tenho M1 vezes A1 menos, ou melhor, M1 vezes A1 é igual a F1,2, porque eu tenho apenas a interação com a partícula,2, e M2 vezes A2 é igual a F2,1. E F2,1, como nós sabemos, é igual a menos F1,2. Mas nós não vamos utilizar isso ainda. Ora, pelo que foi discutido antes, eu posso escrever F1,2, como sendo igual a R1 menos R2, Dividido por módulo de R1 menos R2, vezes, agora eu vou colocar uma função da distância entre elas. Uma função F de módulo de R1 menos R2. Isso é bem geral, F2,1 é igual a menos F1,2. Vejamos como é que nós podemos resolver esse sistema de duas equações. Eu tenho duas equações e agora eu vou somá-las. Quando eu somo, tendo em vista que F1,2 é igual a menos F2,1, essa soma é igual a zero e, portanto, eu escrevo que M1 vezes A1 mais M2 vezes A2 é igual a zero. Ora, como M1 é a derivada segunda de R1 e M2 é a derivada segunda de R2, eu posso escrever essa equação como sendo igual a massa vezes a derivada segunda do vetor centro de massa, DT2, igual a zero. Portanto, veja que somando as duas equações, eu obtenho uma equação para o movimento do centro de massa. E o movimento do centro de massa, nesse caso, tem um movimento retilíneo e uniforme, porque destituído de aceleração. Olha só, simplificamos o problema, introduzindo o centro de massa. O centro de massa se movimenta independentemente da dependência dessas forças 1 e 2, se movimenta de tal maneira que o seu movimento é retilíneo e uniforme. Portanto, o movimento do centro de massa eu já consigo prever. Ele é um movimento retilíneo e uniforme. É bem simples o movimento do centro de massa. Olha só, eu acabei decompondo o movimento, utilizando o centro de massa no movimento do centro de massa, mais um movimento relativo ao centro de massa. Vamos agora dividir esta equação por M1 e vamos dividir esta equação por M2. Em seguida, vamos considerar a diferença. Ou seja, efetuando a diferença, eu vou escrever aqui A1 menos A2. A1 menos A2 é igual a F1,2 menos F2,1. Mas F2,1 é igual a menos F1,2. E é claro que, neste caso aqui, eu vou dividir essa força por M1 e esta outra eu vou dividir por M2. No entanto, como esta força é tal que F2,1 é igual a menos F1,2, eu posso escrever isso como sendo igual a 1 sobre M1 mais 1 sobre M2 vezes F1,2. Lembrando que esta grandeza é uma grandeza vetorial. Neste ponto, eu quero introduzir uma grandeza física, conhecida como massa reduzida e eu defino a massa reduzida como sendo 1 sobre M1 é igual a 1 sobre M1 mais 1 sobre M2. Ou seja, a massa reduzida é igual a M1 vezes M2 dividido por M1 mais M2. Ora, tendo em vista esta definição de massa reduzida, eu tenho agora que esta equação se escreve como M1, já que isto aqui é 1 sobre M1, M1 vezes A1 menos A2 é igual a F1,2. Ora, A1 menos A2 é igual a derivada segunda de R1 menos R2. Portanto, M1 vezes a derivada segunda de R1 menos R2 é igual a F1,2 que por sua vez é igual a R1 menos R2 dividido por módulo de R1 menos R2 vezes F de módulo de R1 menos R2. Ou seja, se eu definir agora R como sendo uma variável definida como sendo igual a R1 menos R2, eu observo uma coisa extremamente interessante e que simplifica completamente as minhas equações. A minha equação agora é M1 vezes D2RDT2 é igual a R, aqui eu tenho R vetor, M1 vezes D2R vetor DT2 é igual a R sobre módulo de R vezes uma função de R. Ou seja, eu tenho uma equação para R apenas. Portanto, tenho aqui uma coisa extremamente interessante no caso de um sistema contendo duas partículas. Eu tenho uma equação para R, que é simples, onde R é igual a R1 menos R2, e agora eu devo determinar a partir dessa equação como R depende do tempo, e é claro que eu sei também agora em princípio como R grande depende do tempo, como a coordenada do centro de massa depende do tempo, e, portanto, a partir de R do centro de massa, e esse R que é a coordenada relativa agora, R1 menos R2, eu sou agora capaz de determinar R1 e R2, lembrando para tal que R vezes M é igual a R1 vezes M1 mais M2 vezes R2. Ou seja, ou seja, se eu souber R como função do tempo, se eu souber R1 e R1 e R2 como função do tempo, e tenho, portanto, a solução do meu problema, se eu souber resolver essa equação aqui. Eu tenho como determinar R1 de T e tenho como determinar R2 de T a partir do conhecimento de R de T e de R grande da coordenada ou das coordenadas do centro de massa. Ou seja, a partir do vetor de posição relativo e a partir do conhecimento do vetor centro de massa, eu posso encontrar a solução para o vetor posição da partícula 1 e o vetor posição da partícula 2. E, portanto, temos aqui um exemplo bastante simples e concreto como é que a gente pode simplificar um problema introduzindo as coordenadas do centro de massa. Nesse caso, introduzimos também uma coordenada que é R1 menos R2. E, com isso, vemos como se torna mais simples um problema envolvendo dois corpos, um problema envolvendo duas partículas. E aí Obrigado.